Teorema, vida bandida, qual a saída matemático da rima? Teorema, vida bandida, qual a saída matemático da rima? Quem vai ouvir eu cantar, se sequer ouviram Isaías pegar? Não entende a minha posição, a cápsula deflagrada espalhada no chão Os moradores gritando, é uma invasão e a polícia atirando em qualquer direção Daqui a pouco o susto vai passar, só a ferida que custa cicatrizar Hoje em dia a mãe tem que enterrar o filho que um dia ela sofreu pra gerar Os valores estão invertidos para a sociedade, isso é um perigo E as crianças crescem sem desenvolver as virtudes necessárias para manter o convívio Em uma sociedade em desequilíbrio, aonde os valores foram esquecidos E tudo se resolve na base de tiro É como estivéssemos na fila esperando uma vez da nossa bala perdida É preciso manter o equilíbrio para sobreviver em um mundo selvagem Aplicando o teorema de Thales Teorema, vida, bandida, qual a saída matemático da rima? Teorema, vida, bandida, qual a saída matemático da rima? Quem vai ouvir eu cantar, se sequer ouviram Isaías pegar? Não entende a minha posição, a cápsula deflagrada espalhada no chão Os moradores gritando, é uma invasão e a polícia atirando em qualquer direção O fuzil carregado fazendo vários disparos A bala atrasante atravessando barracos O sangue que escorre e faz força no chão A criança que morre sem atendimento A ambulância que atrasa e não chega tempo Um minuto atrás estava tudo tranquilo Do nada começou essa troca de tiros A lágrima que cai do rosto abatido A falta de esperança que todos vêm sentindo, é como Estivéssemos na fila esperando uma vez da nossa bala perdida É preciso manter o equilíbrio para sobreviver em um mundo selvagem Aplicando o teorema de Thales Teorema, vida, bandida, qual a saída matemático da rima? Teorema, vida, bandida, qual a saída matemático da rima? Quem vai ouvir eu cantar? Se sequer ouviram Isaías pegar Não entende a minha posição A cápsula deflagrada espalhada no chão Os moradores gritando É uma invasão e a polícia atirando em qualquer direção É uma invasão e a polícia atirando em qualquer direção É uma invasão e a polícia atirando em qualquer direção